Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires 4. No vídeo de hoje a temática vai ser a gente conversar um pouco sobre batalhas marítimas, algumas dicas e algumas coisas que eu passei e aprendi jogando algumas partidas ontem. Ontem eu abri live e eu queria treinar de saco o Império Romano, certo? E mano, o que acontece é o seguinte, o que a gente tá vendo aqui é o replay, tá? Então fiquem tranquilos. Como que eu volto a tela do replay ali? Ué? Ué gente, mas sumiu o negócio aqui, eu queria controlar o bagulho. Aqui ó, modo vídeo, tá? Voltou, que susto, mano. Enfim, manos, então a gente jogou umas partidas online ontem e eu queria aprender a jogar de saco o Império Romano. E coincidentemente, por algum motivo, todas as partidas online ontem estavam caindo no mapa arquipélago. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas todas caíam arquipélago, uma caiu ilhas grandes e tudo mais. E aí eu já tinha jogado um pouco de saco o Império Romano, então eu já tava aprendendo mais ou menos o early game dos romanos. Mas o que acontece ontem é que com as partidas... Mano, teve uma partida que eu arregacei, que eu tinha muito mais recursos, tinha muito mais soldados e eu fui espancado, né? Eu não consegui aguentar nada. Então, no vídeo de hoje, eu vim trazer esse vídeo pra gente comentar um pouquinho, pra eu mostrar um pouquinho do que eu aprendi com a partida de ontem. Inclusive, eu fiz essa partida aqui em off e eu ganhei fazendo domínio marítimo e eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos como foi. Foi muito louco, mano, porque tipo assim, acho que é só importante eu fazer um disclaimer aqui. Eu não sou um profissional de Age of Empires, nunca joguei online. Esse é o primeiro Age que eu tô jogando contra outras pessoas no online e tal. E a minha ideia aqui não é, mano, cravar uma lei de Age of Empires, nem nada do tipo. O meu objetivo aqui, nesses vídeos, é compartilhar o que eu estou aprendendo enquanto jogo Age of Empires. Entrou uma galera ontem meio perdida na live e tal. E, mano, de fato é isso. Eu tô jogando, aprendendo e tentando trazer pra vocês um conteúdo, de novo, baseado no que eu aprendi, no que eu vi. E não necessariamente eu tô cravando assim, ah, é o melhor de se fazer e tudo mais. São as coisas que eu vou aprendendo, Age of Empires é um jogo, mano, mega facetado, com muitos caminhos pra você seguir, muita coisa pra acontecer. E, mano, eu tô aprendendo, tá? E conforme eu vou aprendendo, eu vou produzindo conteúdo pra vocês e a gente vai aprendendo e se divertindo juntos, certo? O meu jogo tá muito legal, tá muito divertido. Enfim, e vamos lá. Então aqui a gente tá numa ilha de arquipélago, como vocês podem ver. Eu estou de sacro do Império Romano. Qual que é a principal vantagem dos romanos no começo do jogo? Esse brother que acabou de nascer, o prelado. O padrezinho, né? Na era, ele não converte ninguém, ele não pode pegar relíquia. O que o prelado faz no sacro do Império Romano, logo no começo, é bufar os trabalhadores, tá? Então como vocês podem ver aqui, ó, esse meu trabalhador está inspirado, né? Então ele gera aprimoramento, ele reúne recurso 40% mais rápido. Matematicamente, o que isso quer dizer é que a cada 10 aldeões que tiverem com esse buff, é como se você tivesse outros 4 aldeões a mais. Então é um buff muito forte pra se fazer, tá? E principalmente pra farm. Então assim, ele não vai ser um cara que vai ruxar no começo. Então, que nem eu mostrei em inglês, mostrei em romanos aqui, e os... Mostrei em inglês e franceses. Os franceses ruxando de cavalos, os ingleses de arco, mas o sacro do Império Romano não tem como você ruxar com o padrezinho. Não tem, mano. Você tem que... Você tem como ruxar, farm de recursos, e cara, isso por si só já é extremamente divertido. Você tá rolando a martelada de novo todo dia, agora é isso, mas tudo bem. Bom, então aqui a gente vê nesse comecinho basicão. Eu cometi um erro, e eu sabia que eu tinha cometido um erro, que foi mandar essa galera aqui pegar ouro nessa mina de ouro aqui, tá? Nesse veio. Eu deixei isso aqui, foi um erro, mas que eu sabia que eu ia compensar até o final. Então o que eu fiz foi acumular ouro e comida, e aí nessa construção aqui que eu poderia fazer, eu construí uma... Eu vou mostrar aqui, deixa eu dar uma ruxadinha. Aí a minha construção, você vê que a minha construção, o meu avanço de era, eu construí aqui, ó. E eu construí a capela de Achen, que é o marco religioso da era 2. E o que acontece? Se você coloca um prelado, um padrezinho, um yololô, dentro da capela, toda essa região circular que vocês estão vendo aqui na tela, todos os aldeões nessa região ganham aquele buff de inspiração de 40%. Então o meu objetivo foi, como eu já tinha cometido esse erro, eu deixei aqui o meu prelado buffando eles e tudo mais, mas eu construí o negócio aqui porque eu queria buffar essa mina e essa galera da madeireira, assim eu ia conseguir ruxar as coisas por aqui. Uma coisa, agora, beleza, isso é o Sacro Império Romano. Em longo prazo, isso é muito bom, você precisa de menos aldeões pra produzir mais recursos. Então, consequentemente, conforme eu terminar isso aqui, vocês vão ver que eu vou dar um boost, tanto em madeira quanto em ouro. Eu já tava na frente em comida e ouro, mas eu daria um boost em madeira e ouro. Aí vale ver que o Eloqued Bear estava focando em madeira, tá? E eu vou abrir aqui o mapa agora e a gente vai ver o porquê. Porque, como vocês podem ver, aqui ele já tem um porto, tá? E o que acontece foi o seguinte, como eu falei pra vocês, eu joguei uma partida ontem de Sacro Império Romano, eu tinha muito mais recurso, eu limpei a minha ilha, eu tinha tropas fortes, porque as tropas, a infantaria dos romanos é muito boa, mas eu não tive domínio de mar. E domínio de mar é fundamental no mapa tipo arquipélago. Então, conforme eu terminar aqui, deixa eu dar um grauzinho aqui pra gente terminar rápido essa construção, certo? Tum! Avancei de era. E agora todo mundo... Aí, ó, meu prelado que tava aqui, ó, eu mandei ele lá pra dentro, certo? Prelado dentro. Todo mundo bufado, todo mundo pegando 40% a mais. Eu tava aqui com menos recursos, porque afinal de contas eu evoluí de era. E ele não, ou seja, ele estava com mais recursos. Deixa eu ver. E ele nem tava pensando em avançar de era ainda. Ele nem tinha por que se apressar, afinal de contas, essa é uma das questões desse mapa. O que eu percebi que o pessoal costuma fazer é colocar bastante gente na madeira, apesar que ele manteve o equilíbrio 4, 5 e 6 aqui. Tá errado, ele deveria ter colocado... Mano, ele não precisa de 415 de ouro, ele precisava de mais gente na comida pra avançar de era, e ele precisava de mais gente na madeira pra começar a fazer os barcos. Aqui, ele colocou uns aldeões num barquinho de transporte e lançou. A gente tá vendo agora, mano, eu mal explorei o mapa, mas vamos ver aqui o que ele vai fazer com esse barquinho aqui, porque eu acho que ele vai tentar ampliar. Enquanto isso, eu lá do outro lado do mapa estava começando a fazer uma tropa de navios pesqueiros. Por quê? Porque não tem espaço de fazenda aqui. Então, por exemplo, mano, jogar em mapa de arquipélago, de inglês, por exemplo, é muito ruim, mano. É muito ruim. A parte boa é o arco, mas enfim. E aí eu já comecei a construir uma segunda doca aqui. Certo? Aqui a gente tem um barquinho dele explorando. Vamos ver até onde ele chegou. Ele veio pra cá, ele me achou. Ele deu uma circulada. E eu aqui já subindo a doca. Deixa eu ver. Na filhinha de construção, eu tava construindo a primeira galé. Porque assim, mano, oito minutos, na verdade, eu já demorei. Foi a primeira partida que eu ganhei no mar. E o que eu deveria ter feito mesmo aqui, ele já veio pra outra cidade, ele já garantiu um local sagrado. Aqui tinha bastante madeira, tem até uma relíquia aqui atrás. Então ele fez aquela exploração básica de aldeões. Quando a gente ia pra base dele aqui, agora, o Eloquente Bear, agora ele tem recurso pra fazer, porque ele demorou muito pra pegar comida. E eu acredito que ele não demorou muito pra upar. Não, se não me engano, com 12 minutos ele tinha upado de era. Certo? Aqui, foca em aldeões dele e tudo mais. Um pouco barco de pesca, mas enfim. E eu aqui já comecei a fazer as minhas, os meus barquinhos, né? Então fazeram muito barco de pesca ainda, mas eu já tinha duas galés pra flechar os barcos dele e qualquer coisa. Ah, tá. Eu tô na visão dele porque tá vermelho. Beleza, então. Vamos dar um boostzinho aqui. E aí eu comecei a separar minhas galés. Ele com o navio de transporte parado aqui. Ele tentou avançar pra ver mais ou menos como tava. Eu consegui ver. Foi bom pra mim isso. Eu fiquei um pouco assustado. Por quê? Aqui nessa hora eu gelei, mano. Porque 9 minutos, 10 minutos, talvez já fosse o suficiente pra ele ter feito um bom rush de madeira, um bom rush de comida, um bom rush de ouro, mas principalmente de madeira e ter barcos. Eu vi da onde ele veio, eu comecei a explorar. E aí eu lidei com a primeira coisa que me surpreendeu nesse jogo. Eu não sabia que as torres eram um counter tão forte de embarcações. Vocês estão entendendo? Eu não sabia. Então, é essa a ideia do vídeo. É tudo que eu for aprendendo, eu for passando pra vocês. E dessa maneira, eu acredito que a gente consegue todo mundo aprender juntos. Isso aqui, mano, countera muito fortemente as embarcações. Derruba navio muito rápido. Então, mano, eu percebi que na verdade, a partir da que eu perdi o cara veio com uma frota dessa absurda e eu não me defendia porque eu não sabia dessa vantagem que a torre tem em cima dos navios, tá? Então, já fica a minha dica aí. Aqui eu comecei a intercalar, daqui a pouco vocês vão ver, entre as galés e barcos de peça. Galés e barcos de peça nas duas docas, né? Eu tô sem casas aqui, eu devo ter consertado logo. Aqui vocês podem ver, mano, que a gente tá num grau nervoso de coleta. Todo mundo sob influência, a não ser esses aqui que acabaram já ficando longe por conta da floresta. E aí, daqui a pouquinho eu vou me preocupar com isso aqui e vou arrumar essa questão. Continuei fazendo uma tropa de navios, inclusive a minha tropa de navios já está aqui, como vocês podem ver, né? E aí eu comecei a usar a minha tropa de navios pra descolar mais ou menos o que tava acontecendo, né? Uma coisa que é boa também, ó, olha a força do centro da cidade no meu navio. Eu fiquei em choque aqui, mano, não fazia ideia que era tão forte. Eu comecei a só fugir, tá ligado? Ele chegou na era feudal, mas ele não tinha como se defender das minhas embarcações. Então, nessa hora, mano, quando você tem essa maioria de barcos, e aí eu vou até tirar a visão do mapa aqui de todos, somente jogadores, eu sabia onde tava a doca dele, certo? Então eu comecei a destruir os navios pesqueiros dele, porque cada navio pesqueiro dele que eu destruo é um prejuízo, né? É um gasto pra ele em recurso. E eu atrasava a pesca deles. Atacar a estrutura? Pra nada, não adianta de nada, né? Então o negócio que eu deveria ter feito aqui era só cercar a doca dele. Mas o que eu tentei fazer? Eu tentei destruir rápido as docas dele pra que ele não conseguisse de maneira nenhuma se recuperar. A ilha dele ainda era uma boa ilha, né? Ela tinha uma boa amplitude, assim, então era difícil de eu cobrir a ilha inteira. Se ele quisesse, por exemplo, fazer uma doca aqui atrás e armar uma surpresa, mas enfim. O que eu podia fazer era ampliar as minhas docas. Então o que eu fiz foi mais docas e aí nessas docas aqui ainda intercalando galés, barcos de pesca e galés, porque eu precisaria pescar e continuei produzindo aí os navios de ataque, né? Então aqui eles iam tomando mais um navio de ataque chegando, mais outro aqui. E a minha ideia era isso. Se eu destruísse as docas dele, eu pensava que talvez eu conseguiria impedir ele de fazer navios de pesca, então impedir ele de farmar recursos de pesca, certo? Eu tomei o tiro, apavorei, me afastei e não deveria. Podia, devia ter insistido. Mas aí, ó, eu tentei movimentar meus navios e bati de frente com outro navio e ele colocando aldeões pra destruir meus navios. Mano, eu não fazia ideia que essa bagaça funcionava assim, tá? E é um bom counter dos navios. É você espalhar torres perto das suas docas, tá ligado? Porque aí você não vai perder, mano. E é os navios de era 2. E um navio diferenciadão, você só consegue, tipo, na era 4, tá ligado? Então, porque, tipo, na 3 até vem o melhor. Na 3 você já consegue fazer, por exemplo, o pontão. Mas ele é forte contra navios de flecha, ele não é forte contra estruturas. O único que talvez segura, talvez seja a carraca. E mesmo assim, ela também não é das melhores. Então, assim, pelo menos de Império Sacro Romano, o que eu aprendi é que as estruturas terrestres têm uma vantagem um pouco chata. Agora, por exemplo, ele colocou aqui os navios dele de pesca próximos do centro da cidade dele. Então, assim, nessa movimentação simples, ele me impediu de ter domínio no mar. Mas ele também não estava tentando conquistar domínio no mar. Por algum motivo, sabe-se lá qual, ele não veio trocar. Eu imagino que era por causa da minha vantagem numérica já de navios, porque cada um navio que ele produzisse, eu teria quatro, cinco navios já prontos para destruir os navios dele. O certo aqui agora é porque, mano, eu estava cuidando da cidade, porra, eu tenho que ficar de olho no buff. E aí, ó, vocês veem que eu construí aqui a madeira dentro da área de buff. Eu coloquei um prelado solto para ele ficar aqui. Só que ele ficar aqui, ele vai olhando para os aldeões, né, e ele vai bufando os aldeões para aumentar a velocidade de coleta deles enquanto eu avançava de era. Aqui é um palácio de Burgrav, porque agora era começar a planejar a minha invasão na ilha dele, né. O mapa aqui, o que eu tentei fazer algumas vezes? Para ganhar, eu tentei fazer aquele bagulho gigantesco que ganha o jogo nos cantos do mapa, das ilhas. Mas não adianta, porque, mano, você perde o domínio da ilha. Então o ideal é você ter bastante solidez na sua ilha, bastante defesa para os caras não conseguirem desembarcar aqui. Ó, quando ele tentou, ele fez um barquinho ali, uma galéia, mas eu tinha quatro galés batendo na galéia dele, né. Então desequilibra completamente, ó. Ele lança os barquinhos de pesca e tal. E aqui, ó, eu estou com duas frotas de navios já abrindo ao redor dele, né. Se eu tirar a revelação de mapa, a minha visão, a visão do navio é muito curta. Tem upgrade de visão, se não me engano. Talvez seja uma boa fazer. Aumento o raio de visão de navios em mais dois e seu alcance de ar em mais um. Então, por exemplo, aqui, ó, o vigia do navegador já daria uma força legal. Inclusive, fazer os upgrades é bem interessante. Mas aqui eu já usei a minha frota gigantesca de navio para destruir os navios de pesca dele e começar a causar um pouquinho de dano financeiro nele, né. Machucar a economia dele. O ponto é que o centro urbano dele está do lado da cidade enquanto o meu centro urbano, né, também estava aqui, ó. Então, essa área ele não conseguia pegar do mesmo jeito que eu não consigo pegar e eu não conseguia nem enxergar, né. Então, mano, tinha uma frota de navios já gigante, eu. E o certo agora era se eu distribuir eles e ficar rondando aqui a costa dele, né. E ele não tentou fazer nada. Isso que é o mais interessante, assim. Ele meio que cagou e acho que ele meio que, tipo, estava decidido a tretar aqui tirando o fato de que ele tinha uma galera aqui. Eu já comecei a subir, então, esses bagulhos. Isso aqui, se não me engano, ele faz cinco infantarias numa vez só. É isso mesmo. Então, ele faz cinco infantarias numa vez só. E aí, voltando agora a falar sobre o Império Sacro Romano. Mano, não parei de falar um segundo. Coitado de vocês. Império Sacro Romano, a vantagem dele são as infantarias a pé, né. Então, principalmente o homem de armas novato, você já tem ele desde muito cedo. Você tem dois upgrades pra ele. O melhorar para homens de armas, que é o básico que todo mundo tem. Mas aqui você também tem as massas pesadas. E as massas pesadas fazem com que os homens de armas é um bônus de danos contra alvos pesados em mais seis. Ou seja, isso contera bem até mesmo cavalaria francesa. Certo? Além disso, eles têm a malha rebitada, que aumenta a armadura contra corpo a corpo de lanceiros em mais três. Ou seja, defesa de cavalaria... Não, de lanceiros. Aumenta a armadura contra corpo a corpo de lanceiros em... Ou seja, aumenta a defesa dos lanceiros. Ou seja, você tem bons counters contra castelos. Aqui eu forcei mesmo. A ideia era perder meu navio, mas derrubar a doca dele pra que ele não conseguisse virar esse placar no mar. Entendeu? Eu imaginei que o mar já seria meu. E, mano, é o que aconteceu. Ele não tinha como dominar o mar agora. E, mano, eu fui muito básico. Se você manjar do micro, da movimentação desses navios, acabou. Beleza, mano. Aqui eu vou começar a produzir agora daqui a pouquinho. Eu já devo estar começando a fazer... Não, ainda estou fazendo pontões agora porque eu evoluí. Eu queria literalmente testar os pontões contra estruturas. Os pontões atiram lateralmente. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou começar a fazer tropas aqui. Uma dificuldade que eu tive foi limitação populacional. Então eu já tinha alcançado meu limite de casas aqui. Então eu estava farmando muito recurso, muito rápido. Eu estava com bons boosts e tudo mais. É engraçado o fato só de que eu estou com menos ouro que ele, né? Mas ele estava também com 9 no ouro enquanto ele estava com 25... Porque eu gasto muito, né? Porque eu não tinha mais. Se a gente pegar... Eu coloquei pontuação... Deixa eu ver... Renda por minuto. É, no último minuto normalmente eu estou sempre à frente dele em recurso. Menos pedra, né? Pedra eu não estava pegando, mas ó... Então no último minuto eu fabriquei 1.200, ele 250. 1.800, ele 400. 1.050, ele 400. Então assim... É... Eu estou sempre produzindo muito mais recursos que eles. E... Sempre enchendo o saco aqui, eu não queria que ele, por exemplo, subisse essa torre branca aqui, porque eu sabia que ia lascar meu mar. Então eu já comecei a atacar os construtores dele. Meus navios invadiram, derrubaram os aldeões dele e recuaram, né? E ele mandou mais três aldeões para construir aqui. Então eu estava literalmente ganhando tempo, certo, senhores? E aqui eu comecei a já fazer, ó... Já arregacei logo três quartéis, além do que eu tinha isso aqui, porque a minha ideia era não precisar nem de cavalaria nem nada, era atacar pelo chão, certo? Eu vou dar uma boa ruchada aqui. Fabricou o soldado, vocês vão ver eles acumulando aqui. Eles já estão buffados, eu acho. Não, ainda não. Eles iam buffar ainda. Seguia brigando e aí eu comecei a achar algum local para desembarcar. E aí eu achei esse cantinho aqui para desembarcar. Era interessante, é um canto desprotegido dele. O maluco não teve preparo para guerra nenhum, né? Então ele poderia, sei lá, fazer arqueiros aqui, mas, mano, ele não tinha, ele não se preparou. Uma coisa que eu demorei um pouco para aprender do Sacro Império Romano também, quem assiste esse vídeo está tendo um boost dos dois. Inclusive eu demorei para fazer os ferreiros, porque o ferreiro é bom para fazer aquele rush, para construir as estruturinhas para tancar as flechas do centro urbano dele. ó, aí aqui achei que ele estava nessa ilha, comecei a quase perder meu navio para a torre dele, meus navios de pesca até bem perto, mas eu já sabia, é que eu já tinha visto esse local sagrado, né? Então, eu já tinha visto a pontinha dele, eu já sabia que era um negócio que eu deveria me preocupar. E aí já mandei meus homens desembarcarem aqui, e já comecei a distribuir eles. É, são duas tropas bem legais, uma das tropas é esse lansquenete, é uma infantaria, mano, com uma espada de duas mãos, dá dano em área, muito forte, exclusivo dos dos romanos, e eu estava com os meus homens de armas bufados também pelos bushes lá da massa, eu acho que a massa apesar de talvez eu não tenha entrado, mas enfim, sem segredo nenhum destruir aqui, eu podia ganhar com local sagrado, mas eu não sabia desse local sagrado aqui no canto, eu acho que ele também não, então, a gente a princípio eu só queria tirar ele desse, porque caso ele soubesse do outro, eu não sabia onde estava, eu não ia perder por local sagrado, né? Que é como também as patadas de arquipélago ouvi que muitas acabam assim. Beleza, aí limpei ali, tá? Ampliei o meu. Enquanto isso, segui fazendo tropas aqui, não muitas, principalmente por conta de limite populacional, sim, eu lotei, eu estava com muito aldeão e talvez nem precisasse de tanta aldeão, talvez eu devesse ter matado alguns, alguma coisa do tipo, mas enfim, na hora aí o que importava para mim era tentar fazer o transporte, joguei uma galera para cá, certo? Comecei na era, eu estava na era 4, ele estava na era 3, eu estava com mais recursos e aí foi a hora de eu desembarcar aqui. Quando eu desembarquei, ele ia saber que eu ia estar aqui, certo? Então eu já fui para cima com os meus soldados, voltei o meu navio, nesse navio aqui tinha construtor, tinha trabalhador, dois aldeões, e aí olha o vacilo meu, ele lançou dois navios bombardeiros aqui, isso aqui é uma estratégia que tem que manter. Se liga aqui, o navio bombardeiro dele eu até vi, mas não deu tempo de fugir, e ele conseguiu matar meus aldeões e destruir meu navio. Dei mole, né? Beleza. Aí eu comecei a fazer barulho, fazer bagunça, porque eu queria tirar a visão dele desse canto do mapa, então eu mandava meus soldados atacarem, essas imatórias são bem fortes, essa é a parte boa. De novo com capacidade populacional, aqui na minha base, se vocês verem, eu vou começar a colocar navios, aqui ó, preparei mais um navio, esse navio mais dois aldeões e mais cinco homens de armas. sempre tentando manter o domínio do mar. Destruí de novo a doca dele, não queria ele com docas. Ele preparou uns lanceiros aqui no canto, uns lanceiros aqui espalhados pela cidade, bastante arqueiro, porque ele é inglês. Eu lançava minhas tropas, ele não tinha muito o que fazer contra as minhas tropas, né? Esse homem de armas é bem forte, tá ligado? E o fato de você fazer ele cedo no Império Sacro Romano é que esse é um mapa de mar, então o mapa de mar ele dificulta um pouco pra esse ataque, mas, mano, ele não tinha o que fazer. Ele colocava, tipo, muito arqueiro pra atirar, mano, ele machucava muito pouco, tá ligado? Ó. Ó a galera dele, mano, tipo, evaporando, tá ligado? E aí aqui, por que eu avancei com meus navios? Porque eu sabia que o centro da cidade dele ia estar atirando nos meus soldados da minha infantaria. Aqueles dois construtores, mano, já começaram a estourar. Já fiz dois estábulos, dois pontos de arqueiro, esse aqui é um quartel. Já desembarquei mais um navio de tropas, mais dois navios de tropas aqui, ó. E só infantaria, vocês estão vendo? Mano, mal, mal estou em cavalaria. Eu comecei a fazer cavalaria só lá na ilha do cara, mano. Mandei a galera aqui só pra fazer um barulho e tal. Agora eu tinha, na verdade, o meu maior desafio era destruir esse centro urbano, porque o centro urbano estava machucando muito minhas tropas. então o que eu queria fazer era ampliar e fazer pelo menos um desse aqui pra tancar. Um arietezão e fui pra cima. E aí, mano, é inevitável nessa hora, não tem o que ele fazer. Porque minhas tropas já estavam muito em cima, o cara não se preparou bem. Então, ó, você vê, não tinha recurso pra pegar. Aí tá, mano, aquele já estava entregue, né? Não teve o que fazer. Mas é aquilo, mano. Toda derrota, toda vitória no Age of Empires ensina alguma coisa e o que essa me ensinou de mais importante é isso aqui, mano. Torres, velho. As torres derrubam com os navios facilmente. Não só derrubam, derrubam facilmente. Aqui eu tava chegando com uns naviosão que eu queria lá as carracas, mas acho que eu não consegui nem atirar. Deixa eu ver se eu dei algum tiro com alguma carraca pelo menos. A carraca é nervosa, ó. Olha elas atacando a torre ali, ó. Carraca é legal pra caralho. Tem um range legal e tudo mais. Tá, e aí antes de mais nada deixa eu pausar aqui porque eu queria ir lá no meu ferreiro que é aqui. E uma coisa que o Império Sacro Romano tem também que fica essa dica é o exercício de marcha, tá? E aumenta a velocidade de movimento da infantaria em 10%. Ou seja, esses caras aqui além de ser mega resistentes e conseguir tancar bem as cavalarias eles tem boost de velocidade. Então se você se organizar bem na questão de recursos que você tem o boost do prelado e conseguir upar esses homens de armas antes de entrar o mano lá da espada longa, né? Cadê o da espada longa? Eu nem tô achando ele aqui. Agora eu coloquei uns arqueiros e tal. Mas enfim, mano, se você organizar bem os seus recursos e fazer os upgrades certinhos o que você vai ter vai ser esses homens de arma, né? com massa ou seja, dando bastante machucando bastante e se protegendo além de se movimentar mais rápido, certo? E aqui a gente já vai pra reta final do jogo isso foi a minha estratégia de vitória ontem no online aí uma partida de mar que eu não mandei bem, tá? Poderia ter mandado muito melhor mas de fato eu não tenho experiência nenhuma com batalha em água e eu tô aprendendo devagarzinho as melhores funções pra ter e mano a dica que eu posso dar é cair o arquipélago, irmão torre e tem o domínio do mar tá? Vocês podem ver que de docas eu tinha uma, duas três docas aqui, né? Então assim eu me preocupei em ter embarcações fiz muita embarcação inútil por exemplo, mano não precisa fazer mais de duas embarcações de transporte não tem pra que isso você tem que garantir uma rota segura pros seus navios isso é importante também que você saiba tá? e dessa maneira eu tenho certeza que vocês vão conseguir crescer bastante no game aí e fazer uma boa uma boa partida no mar também pelo menos nesse começo de game até a gente otimizar ainda mais as nossas estratégias certo, senhores? Mas é isso queria agradecer o carinho de vocês dizer que eu tô adorando produzir esse conteúdo de Age é um conteúdo que porra, adoro adoro é muito gostosinho de fazer espero conseguir mais tempo e mais empenho tô também devagarzinho tô pegando as maestrias e tal, né? Então agora eu vou pegar esse aqui do do curar 10 arqueiros vão com a habilidade de preparar acampamento enfim então aos poucos a gente vai otimizando e o meu plano total é pegar todas as maestrias possíveis e aprender todas as todas as civilizações pra gente poder jogar independente do mapa abrir o mapa viu, mano? pô, é com esse aqui o cara tá de inglês eu tô de francês como que eu cautero? Ih, mano tem um inglês e um abássido lá como é que eu vou? Então assim, mano é isso que eu quero quero aprender a lidar com todas as situações desse jogo que tá sendo bem gostoso esse processo de aprendizagem que vai ser dividido em breve com Battlefield então assim vai ser legal senhores, muito obrigado tamo junto espero que tenham gostado um beijo é nóis até a próxima e tchau e tchau